A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EYVAL YAN VEREBİLİM? PECİ TAKMIYOR GALİBİ BAK BABE PECİ TAKMIYOR GOLİBİ GERDUM ME NASIL PECİ TAKMIN? HER GÖY YAN VEREBİLİM? YAN VERİYOR MUSUNUZ? BEN YAN VAR DA VERİYMMİ Seu parado. Eu vou fazer isso aí. Já levei... Sua! 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 Não conseguiu? Geste! Isso é o carnava, carnava! Não, não conseguiu? Não conseguiu? O que você achou? O que você achou? O que você achou?